Olha a trava passando Olha a trava passando Vai descendo caxereque Vai descendo caxereque Vai descendo caxereque Vai descendo caxereque Olha a trava passando Se botar a cara fica assim, caralho Passa a visão de o J, é a noite que domina DJ Douglas, é ele de novo Passa a visão de o J, é a noite que domina E DJ Douglas, é ele de novo Olha a trava passando 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 Vai descendo cacherec Vai descendo cacherec Vai descendo Pega em fila ingiana Pega em fila ingiana Isso, fica de 4 Se botar a cara fica cê, caralho Passa a visão de um J, é nós que domina E DJ Douglas, é ele de novo Passa a visão de um J, é nós que domina E DJ Douglas, é ele de novo